10 vezes que eu denunciei a Janja e o Lula em 2023. E antes de eu continuar, se você é contra a Janja, contra o Lula, contra a Choquei, contra as esquerdas, já deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo pra ajudar a derrubar esse governo nefasto. Primeiro, eu denunciei o governo Lula por uso de verba pública pra espalhar fake news, onde nos sites oficiais do governo estavam chamando o impeachment da Dilma de golpe. A segunda denúncia por uso de linguagem neutra e ideológica nos sites do governo. Veja aqui, parlamentares eleites, inadmissível. A terceira denúncia junto com Kim Kataguiri, a compra de 11 imóveis no valor de quase 400 mil reais, sem licitação. Conforto da Janja e do Lula lá no Palácio. É a quarta denúncia também por fake news do Lula, onde ele tava falando que a Cuba e a Venezuela deixaram de pagar a dívida que eles têm com o Brasil, porque o Bolsonaro cortou relações com esses países. Obviamente esses países pararam de ser retroalimentados pelo dinheiro do Brasil, logo não tinham mais dinheiro nem pra comer lá em Cuba e nem na Venezuela. Fake news. Também denunciei a quinta denúncia aqui contra o ministro do Lula, que pegou um aviãozinho da FAB pra ir ver um leilão de cavalos no interior de São Paulo. Inclusive ressarciou os cofres públicos. E a sexta denúncia, um possível nepotismo do governo Lula, da Janja. A sétima denúncia contra quem? Contra a Janja, que tava dizendo pra todo mundo que a taxação extra aí nas compras internacionais não ia impactar o consumidor. Era só pras empresas. Fake news da Braba. A oitava denúncia contra a EBC, a TV Lula. Aquela que não foi extinta, deveria ter sido extinta, mas ó, abriram licitação pra comprar um celularzinho de 50 mil reais. E a nona denúncia, junto com Renato Batista, que denunciei a contratação pra Anatel de um advogado que tinha sido preso na operação Capitu. A décima contra Flávio Dino, que usou dos seus meios de comunicação pra mentir sobre a operação do STF lá da corte americana. Onde ele tava incentivando o voto secreto aqui no Brasil, dizendo que nos Estados Unidos os votos eram secretos. E com essa reputação foi indicado pro STF. Vergonha. Mais uma vez, peço pra que você comenta, compartilhe esse vídeo, porque dessa forma a gente vai criar força no Brasil pra derrubar o nefasto governo petista. O ano de 2023 foi muito trabalhoso. O 2024 será ainda mais. Por isso, eu preciso da sua ajuda. Meu nome é Márcio Colombo. Para continuar a combater a hipocrisia da esquerda, preciso que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado.